Zezinho Barros, é só sucesso! Então eu choro, esta solidão, Vou ser perto dos meus olhos, e tão longe do meu coração. Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida, Só que o caminho eu não sei, minha querida. Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver, Embora às vezes sinta que você vai perceber, você vai perceber. Então eu choro, esta solidão, Vou ser perto dos meus olhos, e tão longe do meu coração. Então eu choro, esta solidão, Vou ser perto dos meus olhos, e tão longe do meu coração. E tão longe do meu coração, E tão longe do meu coração. Música Esta é mais uma noite sem você aqui, O pôr do sol me traz lembranças, não vou resistir. Eu olho no que vejo, Só me faz lembrar você, Meu bem. Que ficou no passado deixando a tristeza e a dor, Também. O tempo passa e a noite vai me envolvendo, As vezes lá de fora eu ouço sua voz chamar. Desesperado abro a porta, Penso ser você que vem, E mesmo no clarão das luzes não consigo ver, Ninguém. Música Hoje está fazendo um ano que você se foi, Meu bem. Trezentas e sessenta e cinco Noites que você não veio. Hoje está fazendo um ano que você se foi, Meu bem. Trescentas e sessenta e cinco Noites que você não veio. Seu retrato na parede só me faz chorar Enquanto eu com sua foto vivo a recordar E sempre quando olho nela parece dizer Que por toda minha vida à distância eu vou sofrer Ainda olho lá no quarto da cama solitária E posso imaginar seu corpo sobre a mesma cama A cama que acendeu, a chama que espalhou fogo em mim Deixando brasas de um passado que se apagará Hoje está fazendo um ano que você se foi Meu bem, 365 noites que você não vê Hoje está fazendo um ano que você se foi Meu bem, 365 noites que você não vê Ainda olho lá noites que você não vê